Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Sousa Pinturas, no seu canal de efeitos, galera. Vídeo de hoje é o que a gente fez no efeito de cimento queimado, como a gente vai estar lixando e aplicando resina. Eu já tenho esse modelo de efeito de cimento queimado e eu vou levar aqui só essas duas partes para vocês. Como é que fica um efeito de cimento queimado feito com lixamento e aplicada resina acrílica. Nos acompanhem aí e vamos ver o resultado final, beleza? Deixe seu like, se inscreva no canal e vamos ver como é que fica. Bom pessoal, para fazer o lixamento aqui eu estou usando a minha líquida, mas pode ser qualquer lixadeira para fazer lixamento de massa. Lixar manual até dá, é cansativo pra caramba, vai precisar de um grão mais fino para você não riscar a massa. Aqui eu vou usar, provavelmente eu vou usar dois números de lixa. Se eu ver que um não está lixando bem, eu mudo para o outro. Eu vou usar aqui ó, é a lixa 600, a numeração 600 e tem a 400. E aí se eu ver que a 400 está lixando muito, eu paro e vou com a 600. Então eu vou lixar ela toda, os cantinhos, eu vou pegar uma lixa já gasta e vou lixar os cantinhos manualmente. E depois eu vou aplicar duas demontes de resina acrílica, e é porque o cliente quer que fique assim, liso né, no efeito de cimento queimado. E que tem um pouco de proteção, porque aqui é uma pia, né, então sempre tem sujeito, então fica mais fácil pra fazer uma limpeza. Eu vou começar com essa lixa aqui, 600. Se eu ver que ela não está lixando muito, eu passo pra 400. Como eu falei, é... Eu vou usar aqui ó, bem, lixa dentro. Manual é o mais complicado, né. Esse daqui é o efeito de cimento queimado, é, na sub-heel, na cor, ele é fun. Então, o vídeo é, o vídeo é, como deixar, ou como fica, uma varinha de cimento queimado de cimento é mais lixado, e passar a lesina. Então, essa é a numeração de lixa, o lixamento é linear, né, os cantos de lixa é normal, com a lixinha fina, e, sem segredo, ó, na aplicação da lesina. Lembrando, ó, que ao lixar, ele vai puxando mais a cor. Também não vou lixar muito, porque são camadas finas. É, a aplicação desse efeito de cimento queimado, eu vou deixar o link aí do vídeo que eu fiz, o efeito de cimento queimado da sub-heel, que eu deixei natural. A aplicação é igual. Se você quer saber como é que faz, eu vou deixar o link aí, e você descobre no outro vídeo. E aqui, só o lixamento e a aplicação da lesina, também que ele vai puxando a cor de dentro, né, ele vai tirar aqueles brancos de sal. E aqui, só o lixamento e o lixamento de sal. Como é que tá ficando? vou deixar agora a parte 5 ele puxa mais a cor ele escolhece aí uns 30% fica mais grande sal e aqui realça aí uns 30% da cor e aí Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. 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 Vamos ver se é mais tímido Quem gosta bastante brilho, cera Ou verniz acrílico A base de água Essa aqui é uma resina à base de água Para dar proteção Olha que lindo que ficou aqui a cozinha Sem mais um trabalho Souza Pinturas Se gostou, deixa o joinha Inscreva-se no canal, compartilhe Compartilhe aí Esse vídeo para que outras pessoas Alcance também Outras pessoas possam assistir E é isso aí Valeu, um forte abraço Souza Pinturas E aí 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 E aí